Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e agora em parceria com CID Concursos. Então vamos lá, meu companheiro, o que é isso? O que é CID? O que é LAC? É na verdade uma fusão galera, é a mesma coisa, na verdade eu tenho aqui o CID no Rio e o LAC em Cuiabá, mas é sempre o mesmo padrão de qualidade. Agora é o seguinte, aula de hoje, acentuação, um tópico que cai aí nas provas de concurso público, normalmente quando cai é uma questão, às vezes nem cai, porque para ser sincero, o que cai na prova para valer é a parte de análise morfossintática, é a parte da análise contextual ali do texto, então é coesão, é basicamente coesão referencial e coesão sequencial. Agora acentuação, acentuação é uma vez na vida e uma vez na morte, mas é bom saber, não é bom saber? Agora é o seguinte, como é que a gente vai trabalhar a questão da acentuação? Você trabalha a questão da acentuação como se você estivesse trabalhando a ortografia. Aqui é um pouquinho diferente, só por quê? Porque quando a gente fala de ortografia, a gente não tem regras pré-estabelecidas na língua portuguesa. Nós temos no latim, só que a gente não está estudando latim, está estudando língua portuguesa. Aí o que eu faço para poder estudar ortografia? Eu pego alguns macetinhos e basicamente é processo de leitura. Quanto mais eu leio, melhor eu sei escrever, mais corretamente eu vou escrever. Mas a acentuação, apesar de ter regras pré-definidas, porque nós temos regras pré-definidas, ainda assim eu também te digo, é base de leitura. Porque quando você está lendo o tempo todo e lendo com curiosidade, e essa palavra aqui eu não sei se tem ou não tem acento, então você tem de ir ao dicionário e observar se aquela palavra tem ou não tem acento. Porque o estudante tem que adquirir autonomia, então ele tem que buscar por conta própria. Agora, para facilitar a vida de quem não tem tempo para buscar por conta própria, porque uma coisa é o estudante que está lá na escola, é o camarada que está no ensino fundamental, o camarada que está no ensino médio, que não tem de sustentar uma casa. Outra coisa é o concurseiro. Porque o concurseiro, ele é um estudante? Ele é um estudante, mas ele não tem o tempo que aquele adolescente tem. Então é para isso, por exemplo, que serve a videoaula. Para poder filtrar aquele material que você vai tentar buscar num livro ou numa pochila, aí a gente aqui trabalha de forma adequada para poder mostrar o que é realmente certo. Agora, acompanha aqui comigo. Para a gente poder trabalhar a questão da acentuação gráfica, se tem ou não tem acento, a gente tem que ir num primeiro momento e entender o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente vai fazer um estudo dirigido da coisa, você vai acompanhando comigo, e qualquer dúvida, qualquer ideia que você queira trocar, é só mandar um e-mail, sidneyclassea.com ou então sidney.com.br. Por que eu estou pedindo para os e-mails e não para o Facebook? Porque eu tenho um perfil, eu tenho uma fanpage com o nome Sidney Martins e eu tenho agora uma fanpage SidConcursos. Se, aí às vezes o que acontece? Tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para o e-mail. Aí eu fico perdido, eu não sei se eu já respondi, porque às vezes a mesma pessoa manda para os quatro locais. Aí eu fico, caraca, já respondi e não respondi, então é melhor só mandar para os e-mails. Mandando qualquer dúvida para o e-mail, eu vou lá e respondo. E se precisar de algum material, também vou lá e mando também. Agora, se eu não responder na hora, num momento ali no dia, é só porque eu estou nessa correria aí louca que é o concurso público. Mas em algum momento eu vou te mandar. Passou muito tempo, é porque provavelmente eu perdi aquele e-mail, foi para o spam, alguma coisa assim. Manda de novo que eu vou responder, tá? Então vem comigo aqui, ó. Quanto acentuação tônica, sílaba mais forte, as palavras recebem as seguintes classificações. Então quando a gente fala em oxítona, paroxítona e proparoxítona, na verdade a gente está trabalhando naquela sílaba tônica, que é a sílaba forte, que na verdade é aquilo que chama mais atenção. É aquilo que vai, ó, elevar a palavra. Na verdade vai elevar o som da palavra. Então aqui, ó, oxítona. A gente tem a última sílaba como tônica. Então, ó, urubu, motel, marajá. Agora, paroxítonas. Vai ser na penúltima sílaba. Então eu tenho cigarro, janela, lápis e as paroxítonas. A gente vai ter na antepenúltima sílaba. Então, ó, gramática, tóxico, semântica. Então, gente, basicamente eu tenho que saber onde fica a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica. Quando está na última sílaba, eu tenho oxítona. Quando está na penúltima, eu tenho paroxítona. E quando está na antepenúltima, eu tenho proparoxítona. Detalhe, para a gente pensar em oxítona, só se eu tiver pelo menos duas sílabas. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes aparece um monossílabo tônico, ou um monossílabo qualquer. O aluno pensa, e aí tem uma oxítona, porque está na última. Não, se só tem uma sílaba, não tem a concepção de primeiro, segundo, terceiro, de último, antepenúltimo e penúltimo. Não existe. Se só tem um, é monossílabo. Tranquilo? Agora, tendo isso em vista, a gente pode começar a trabalhar os casinhos especiais de acentuação. Então, acompanha aqui comigo. Monossílabos tônicos, acentuam-se os terminados em a, as, e, es, o, os. Então, ma, mais, ré, réis, pó, pós. O que significa isso? Se o monossílabo tônico é terminado em a, é ou ó, ele recebe acento, seja no singular, seja no plural. Se é terminado em i ou u, ele não recebe acento. Então, ó, ri, não tem acento. E uma palavrinha feia, feia, mas, desculpa a expressão, eu vejo direto errado, ó, aquela palavrinha, eu acho que eu não vou escrever não, mas vocês já sabem qual é a palavra que eu estou falando, né? Então, não tem acento, porque é um monossílabo tônico terminado em u, então não tem acento, tranquilo? Então, foi lá, ó. Oxítonos, acentuam-se os terminados em a, as, e, es, o, os, 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 E opa, então, ó, toda oxítona. Então, na verdade, quando eu estiver olhando para uma palavra, eu olho para a sua última sílaba, automaticamente. Se ela for terminada em A, E, O, M, ela vai ter acento. Então, ó, está, estás, prevê, prevês, amém, améns. Agora, olha a próxima. Paroxítonos acentuam-se os terminados em. Meu companheiro. Basicamente, se é oxítona, terminada em A, E, O, M, recebe acento. Se, 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 se não for terminada em A, E, O, M, não vai receber acento. E os paroxítonos? Terminados em I, ou Is, ou Us. Então, ó, júri tem acento. Júris também. E vírus também. Agora, um e uns. Então, álbum e álbuns. On e ons. Ion e íons e prótons. O, Os. Voo e voos. Só que aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer um adendo. Num primeiro momento, a gente tem. Mas, de acordo com a regra que o novo acordo trouxe, a gente acaba perdendo o acento das letras duplicadas. Mas, num primeiro momento, a gente coloca aqui. Até porque a gente tem que ter noção de como é que era, para saber como é que vai ficar. Agora, R, X, N, L. Então, ímpar, terminado em R. Látex, terminado em X. Ífen, terminado em N. Túnel, terminado em L. Então, qualquer paroxítona, terminado em R, como ímpar, X, como látex, N, como hífen, ou então, terminado em L, como túnel, vai receber o acento. Agora aqui, ditongo. Opa! Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Água. Mágua. Série. Ciência. Órgão. E aí, se liga. Órgão. O tio, ele não entra nessa acentuação. Porque o aluno olha e fala assim, caramba, Sidney, mas aí já tem um acento, já tem o tio. O tio é uma marca de nasalização. Então, quando você olha para órgão... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessar o nosso site, lá, concurso.com.br. E lá, se matricular no nosso curso completasso. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor. A aula tem muito mais cargo horário do que isso que foi te apresentado. E o detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no LAC Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no LAC Concursos você tem o Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Está certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completasso para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de 20 reais. Está certo? Então, vamos lá. Acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então, você pode acessar o nosso site. Clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha, que é para você baixar o material. Está certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC. Está certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.